Cadê o Willian, pô? Cadê o Willian? I'm the temple Canta aquela música, Matheus I'm the temple My friend I'm the friend My friend Cadê? Pedro tá querendo voltar Vai ficar Vai ficar o Playstation pra me empolguir, mano Playstation 5 Pra torcida do Chelsea Chelsea fans Thank you very much Thank you for all the answers Come back Chelsea Come back Chelsea Lê aí, Matheus, por favor Cadê, pô? Vamos ver Blue Champions Love you, Bluey Antonella tá de Chelsea Cante É campeão Você é louco Parabéns Quer mostrar Ó o Pedrão Antonella quer mostrar Ó Volta pro Chelsea, Oscar Champions Volta pro Chelsea The winner Chelsea Come Come o quê? Come Que coisa é essa? Chelsea, come on Quarte, quarte Ó o Renatão, pô Renatão Tá onde, Renatão? Tá em Londres? Chelsea Champions again Chelsea We miss you Congratulations Caramba, velho Tá bombando Tá bombando A live tá bombando Agora tá Tigão, Jacaré It's gonna you go E aí